Opa, legal, bom ter você aqui para assistir esse vídeo de dicas de como tocar cavaquinho. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber os conteúdos em primeira mão e também ative o sininho. Não deixe também de dar um joinha nos vídeos que você gostar. Aqui é o canal de como tocar cavaquinho do Xodó do Cavaco, onde você tem muitas informações a respeito do instrumento. E lembrando também para que se você quiser se aperfeiçoar mais, que você conheça o meu novo curso o treinamento completo como tocar cavaquinho 3.0. É o mais completo curso de cavaquinho online. E também me siga nas redes sociais, tem abaixo do vídeo aqui, você vai ver os links para que você possa me seguir nas redes sociais, fazer parte do meu grupo do Telegram, do WhatsApp e também do blog, tá bom? Então um grande abraço e vamos ao conteúdo de hoje. Legal pessoal, então vamos lá, se popular, eu e Samira aqui. Isso aí galera, não fala não, hein? É, eu sou um dos mais populares, só quero a mais. Eu sei, é um monte de coisa, hein? Vamos lá, Samira canta muito, hein? Vamos lá. Então lá maior, vamos lá assim, ó. Vamos lá. Vamos lá. O amor chegou em mim, era noite de dia inteiro. O amor chegou de jeito, o amor, o amor, como é bom, como é bom, como é bom, faz a gente crescer. Quem ama é mais feliz, amando-se atrás de mim. Eu te quero, meu amor, não importa onde for, só quero amar. Eu te quero, meu amor, tenho muita boca, não importa onde for, só quero amar. Que beleza, velho. O amor chegou em mim, o amor chegou em mim, era noite de verão, a felicidade em mim, que entre o meu coração, o meu coração bateu. O amor chegou em mim, o amor, o amor, como é bom, como é bom, faz a gente crescer. Quem ama é mais feliz, quem ama é mais feliz, amando-se atrás de mim. Eu te quero, meu amor, tenho muito amor, não importa onde for, só quero amar. Eu te quero, meu amor, eu te quero, meu amor, eu te quero, meu amor, não importa onde for, só quero amar. Eu te quero, meu amor, eu te quero, meu amor. Não esqueça de se inscrever no canal para receber sempre minhas notificações. Quero também te fazer um convite muito especial para que você conheça o meu mais novo curso de cavaquinho online, o Como Tocar Cavaquinho 3.0. É o mais completo curso de cavaquinho. Já estamos hoje com mais de 13 mil alunos aí em todo o mundo. Gostaria muito que você conhecesse esse trabalho. Para que você conheça o novo curso Como Tocar Cavaquinho 3.0, basta você clicar no link na descrição desse vídeo. Logo abaixo na descrição você vai ter ali um link para que você possa clicar e conhecer todo o trabalho. Será um prazer ter você lá com um aluno. Muito obrigado, saúde e paz. E não deixe de curtir aí e dar um like aí, tá bom? Se inscreva no canal também. Grande abraço do Xodó do Cavaco. Estamos juntos. Saúde e paz, rapaziada. Valeu mesmo. Valeu. Tchau. Tchau.